Então vamos começar mais uma tier list aqui em Sanky's Awakening, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e bora! Confira aí a tier list para novembro, quem são os melhores investimentos, quem ficou um pouquinho obsoleto, vamos comentar sobre os principais metas. Mas antes que a gente comece a falar sobre a tier list, gostaria aí que quem tá vendo aí no início do mês, até o dia 1º, novo código, o KENDY. E se você não viu o vídeo de como resgatar ele, dá uma olhada aí nos cards que eu vou deixar esse vídeo nos cards, além de especular um pouquinho quem são os futuros personagens que podem buffar os SS, os classe A que temos hoje, a Tex e também o Verônica. Então, pegando essa temática desses classe A que buffou o SS, especulei alguns que podem vir. Então, agora a gente vai falar da tier list, tirei aqui praticamente todos os A e B, porque nem vou prolongar demais o vídeo para explicar eles também. E também, eu já coloquei aqui os obsoletos, né? Então, e nível pontual, vou dar um resumão sobre eles e a gente vai começar só no nível 1, os metas, nível 2, boas opções, nível 3, estratégicos para esse mês de novembro, né? Mais algumas especulações do Shura, ah não, Shura já tá, né? Do nosso Sexapur e aqui vai ser o Money Gold, tá certo? Especulações, esses dois últimos. Então, falando aqui sobre os obsoletos, todos esses personagens aqui, obviamente, eles têm suas estratégias um pouquinho pontuais, mas temos muitos mais opções interessantes que fazem um pouco parecido ou a mesma coisa, só que melhor do que esses personagens. Vocês podem ver que a maioria aqui é DPS, que ficou obsoleto hoje no game, tirando aí alguns controles ou suportes pontuais, igual é o Mu, mas tá um pouquinho difícil jogar o Mu. O Shaka, por causa que temos controles hoje bem melhor, então não vale fazer um investimento no Shaka. Obviamente, dá pra jogar com alguns personagens, Iki Divino, dá pra jogar, o Ayora, que é seu excelente DPS, né? Temos uns combinhos aí de card, de sangramento também, mas no geral, não. Você vai encontrar opções melhores para substituir e ter um enrate melhor nas suas batalhas. E pontual, são personagens que vocês podem usar estrategicamente e algumas estratégias do Seiya, top PVE. Luna, hoje, joga com o Shouro Divino, algo contra o Shouro Divino, por exemplo, né? Wish, na falta de um Death Terus, ou querendo uma build que só fica com bonus speed. Na roda da 1, como usam com Orfeu e o Doku aí, o Orfeu bem lento, o Doku bem rápido, puxa o Orfeu e depois o Orfeu fica bufado tempão com o Doku, né? Temos o Ioga, na falta de Camus Divino, e o Mist também, né? Mesma estratégia do Algoa aí, pra enfrentar um Shouro Divino, como um anti-meta divertido aí de jogar. Dá pra brincar, mas, né? Não são as melhores opções. Então, agora, vamos falar dos personagens aqui embaixo, o que eu acho que são os melhores investimentos para o mês de novembro, tá certo? Começando falando aqui do Orfeu. Então, Orfeu, hoje, ele se trata de uma ótima opção, né? Pra brincar aí no meta, devido que ele é um personagem bem barato de jogar e fica causando vários danos. O Lune tá aí pra bufar ele. O Doku Divino, que é um excelente personagem, é um Cherun, que eu já vou colocar ele aqui já, inclusive, né? Cadê o Doku? Vamos colocar o Doku aqui, que é um Cherun. Então, combina muito bem Orfeu com o Doku. Dá pra fazer um DPS absurdo e ir escondendo o Orfeu, usando uma boa estratégia. Ele é uma ótima opção pra investir. Lembrando que o Money Gold combina demais com o Orfeu. Então, o Orfeu tende a crescer também a partir de dezembro, quando o Money Gold for lançado, tá? Mas hoje, é uma opção bem viável fazer um investimento aí no Orfeu, para DPS, em área, né? Que nós podemos considerar o Orfeu. O Doku Divino, dos melhores geradores de energia. Hoje, o Doku, ele também combina muito com personagens que atacam, principalmente passivamente. E temos muitos personagens hoje, né? Que vingam aí com o Doku, Big Sangramento, que é graças ao Doku também, que alguns jogadores ainda jogam com Big Sangramento. E hoje, ele é um Cherun. É essencial ter o Doku pra mim, em todas as contas, tá? Continuando, vamos aqui tampar o Yoga Dourado, que vai chegar aqui no Tier 3 estratégico. Ele, hoje, joga por causa de combos, né? Então, temos aí, combinho de Sasha. Ele combina demais com combinhos de Sasha, hoje. E seria isso. Combinho de Sasha e combinhos de Shun Divino. Hoje, o Yoga Dourado tá no meta por causa desses dois combos. Se você tem os dois, vale a pena investir no Yoga Dourado. Até o Chirinho Divino também é outro combo. Mas, se você não usa esses personagens, Yoga Dourado não é interessante. Fica aí, bem pontual. A Atena também é uma excelente personagem. Ela é uma Cherun. Tem a sua imortalidade, vou deixar ela aqui na frente. Que faz ela ter um destaque absurdo hoje no meta. Aquele dano do plano dela também é incomodativo, né? Hoje, a galera tá jogando um pouquinho também com menos curandeiro. Mais o Shun MM mesmo, né? Que aparece bastante. E o Hypnos, às vezes, também. Mas o Saori tá caindo um pouquinho no meta. E hoje, eu considero ela como um dos melhores personagens do game também. Continuando, vamos pro Death 2. O Death 2, eu considero ele um controle aqui também. Tier estratégico para Tier 2. Eu considero o Death 2 um Tier 2. Eu gosto muito do Death 2. Mas eu vou colocar o Death 2 aqui como um Tier 2. Ainda mais que o Tarnath saindo aqui do meta. É quase indo pra um Tier 3 estratégico. Mas ele tem o seu custo zero, que é um grande diferencial de controle hoje no game. Então, vocês vão ver quando eu colocar os outros controles, como é que vai ficar aí pra vocês. Ah, será que o Death 2 é um Tier 2 mesmo? Então, aguarde aí quando chegar os próximos controles, tá galera? O próximo Caim. O Caim também eu considero ele um personagem estratégico, né? Dá pra jogar com ele com um build lenta, com um build de Artemis. E ele fica muito limitado para se tornar viável em várias compras. Por isso que hoje ele é um Tier estratégico, um investimento aí bem pontual. Tá certo? O Faraó, eu considero ele hoje um Tier 2 também. Fica atrás aí do Orfeu. Ele combina demais com o Orfeu. Dá aí a build da Bandinha, que é uma build bem forte também. E bem tanker, né? Então, e hoje com o Tarnath saindo... Reduzindo... caindo no meta, né? Ele ainda não caiu totalmente, mas... Ele deu uma redução. Faz com que a Bandinha alavanque mais, porque o Tarnath incomoda bastante a Bandinha, né? Próximo aqui eu vou colocar o Minus. O Minus bem do lado do Death Tool. Tem galera que gosta mais do Minus. O Minus tem o combo do Death Terra, que incomoda aí também bastante, né? Então, por isso o Minus vai ficar hoje. Aqui o Death Tool, eu uso mais o Death Tool. Pra quem acompanha as lives, eu uso mais o Death Tool do que o Minus. Eu não uso o Minus. Mas eu sei que a galera gosta mais do Minus e tal. Ele oferece um pouquinho mais de estratégias comparado ao Death Tool, né? Pra fazer combos, o Death Tool não tem tanto combo assim. Então, o Minus fica aí na frente. O próximo aqui também vai ser o Kano. Voltando aí, falar dos controles. O Kano, eu vou deixar ele aqui atrás. O Kano, ele não tá... Eu não vejo o Kano brilhando tanto assim. Hoje, no meta, temos muitos personagens... É... Como posso dizer? Personagens tanker, né? Isso prejudica demais o Kano. Pra ele eliminar alguém, causar o dano em área. Então, com esse sumiço dos personagens... É... Tipo, combate à sobrevivência, o Kano, ele ficou um pouquinho mais flop, né? Ele ainda é um personagem bom, oferece os combos bons, mas é um combo muito vulnerável. Por isso que eu considero ele hoje apenas uma boa opção. Então, eu vou deixar até como tinha estratégico aqui. Ele deu uma queda bem brusca, pra falar a verdade. E eu... Ao bafo, que eu também tô incomodando demais o Kano, ele tá bem como estratégico mesmo. Pontualmente dá pra você jogar com ele. Próximo aqui é o nosso Shiryu Divino. Vou colocar o Shiryu Divino aqui como um Cherun. O Shiryu Divino, ele brilha ainda mais quando temos muitos atacantes em área de múltiplos alvos, que ele dá muito contra-ataque. E o meta hoje tá com muitos ataques em área. Vai chegar o Saksapuri, vai chegar também o Manigold. O Shiryu tende a crescer com o seu DPS, com a sua estratégia de proteção, mais contra-ataque. Então, o Shiryu, ele hoje é um Cherun pra mim. E ainda por cima, vai melhorar com o lançamento dos próximos dois personagens. Milo, eu vou considerar ele aqui um personagem estratégico. Dá pra jogar com o Shiryu Divino e tal. Hoje, eu já tentei jogar com ele sem o Shiryu Divino. É muito ruim e ele falece muito fácil. A visibilidade dele meio que não tá servindo pra mais nada hoje no meta, né? E por causa que, né? Tanto de ataque em área. Então, hoje, eu considero ele um Cher estratégico. Bem lá atrás mesmo, que é bem difícil de jogar com o nosso Milo Divino. É, vamos falar da Júnior. A Júnior considero ela a única classe A que vai aparecer aqui, barra B, né? Então, é uma boa opção. Vou deixar ela aqui bem na frente. Ainda, o meta tá com alguns curandeiros. Enquanto o meta tiver alguns curandeiros, ela ainda é uma personagem bem viável. E teremos aí o Money Gold em dezembro, que vai favorecer também a nossa Júnior, né? Então, muito bom. Embora o Sagsapuri pode prejudicar a Júnior aí no meta. Vamos ver como que vai se comportar ela aí com o lançamento do Sagsapuri. Próximo, o Sorrento. O Sorrento, ele também é um Cher estratégico. Devido que ele tem um custo de energia muito elevado. Então, tem aquela problematização de incluí-lo na formação por causa do seu custo de energia. Que é a mesma vibe do Grande Mestre. Que o Grande Mestre também sofre desse mal. Que eu não estou achando ele aqui. Achei. Então, os dois, muitas vezes oferecem aí os mesmos combos. Mas o Sorrento tem a vantagem aí de jogar com a bandinha, né? E eles tornam personagens estratégicos porque você tem que fazer uma equipe com baixo custo de energia. Que tende a proteger ele. Galera gosta de jogar com eles com o Death Terus. Se você não tem o Death Terus, eles flopam ainda mais. Principalmente o GM, já que o Sorrento ainda dá pra jogar com a bandinha, né? Com o faraó e companhia. Continuando, teremos aqui também a Pandora. Que eu vou considerar também um tier estratégico. Já que ela joga mais por causa da bandinha. E tem sua estratégia anti-meta de ver o que o inimigo está usando e usar ela. Mas, no geral, ela fica mais na bandinha. Então, né? A bandinha nem sempre vai usar ela. Às vezes a bandinha só usa o Orfeu e o Sorrento. Às vezes usa o Orfeu e o faraó. Às vezes usa os três aqui. E ela fica como uma opção aí. Então, Pandora é uma personagem bem estratégica. E, né? De arriscar. Que é a mesma vibe do Araashic. Araashic também é um personagem que ficou obsoleto. Porque foi acontecendo de chegar novos personagens com ataque em área. Personagens aí, debuff sumiram um pouquinho mais no meta, né? A gente não tá vendo tanta Fudite assim também. É um personagem legal, mas ele é um personagem de papel. Então, estamos, né? O meta quer menos personagem de papel. E ele tá nessa categoria. Precisa de uma proteção muitas vezes. Temos os contra-ataques aí. De Shun Divino, de Shiryu Divino. Que facilita ele ser eliminado. Ele tá mais ou menos a vibe do Miro Divino. Né? Só que aí, a galera tá preferindo usar mais o Miro Divino com o Araashic. Fora que o Araashic também tem muito tempo que ele aparece no banner, né? Acho que esse ano ele só apareceu uma vez. Então, em contas novas, nem usam ele. Mas o meu servidor é servidor antigo. Então, meio que todo mundo que quisesse pegar o Araashic, que é o servidor 1, já tem. Vamos pro próximo aqui. É o Gestalt. Ele também é um personagem bem estratégico. Tá? Ele aparece muito no Jamel. Pra quem acompanha o Jamel, sabe que ele aparece de longe. Ele é o melhor aqui dos estratégicos. Por causa que ele consegue dar aquele hit kill e tal. No Jamel dá pra avaliar mais ou ter a sorte. Por causa que ele tem um Shun-MM que prejudica demais o Gestalt, né? E assim, dá pra jogar com ele. Mas você tem que ter um Gestalt bem upado e tal. Ele é um excelente DPS. Quando o inimigo não tem, assim, um Shun-MM. Né? E você tem um Death Terus. Ele combina demais com o Death Terus. E com o Alone também. Ele dá uma combinada. Eu só não trouxe esse combo ainda. Eu tenho um combo mostrando ele no Jamel. Que eu trouxe aí, se eu não me engano. Não lembro qual Jamel que eu trouxe. Mas se vocês precisarem aí, Gestalt nem Play. Vai ter algum vídeo. Se eu lembrar, vou deixar nos cards. No Gestalt aí pra vocês, tá? Mas é um combo bem da hora. Death Terus, Gestalt e Alone. Mas ele é um Tier 3. Na minha categoria. O Saga Maligno também é um Tier 3, tá? Ele tá muito forte por causa do Death Terus. Death Terus aponta o dedo pro inimigo. Que só tem a opção de atacar. E o Saga Maligno já pula lá. Mas depende do time do inimigo. Né? Às vezes flopa. Às vezes não. Por isso que hoje o Saga Maligno é um Tier 3. Ele é muito dependente do inimigo. Estamos falando bastante de Death Terus, né? Vamos pular aqui o Death Terus. Então, o Death Terus, ele... Hoje, pra mim, ele é um Tier 2. Não vejo tantos combos de Death Terus hoje no meta. Já a galera abusou bastante aí do Death Terus. Mas ele deu uma queda nas últimas semanas. E ele tá sendo usado mais para... Como sempre, né? Como controle, né? De ficar trocando o Speed. E a vibe DPS dele tá bem fraca hoje no meta. Ainda mais com o lançamento do Shuro Divino. Então a galera que usava o Death Terus como DPS Se substituiu pelo Shuro Divino. Porque o Shuro Divino, embora depende de outros personagens Pra dar duplo turno e tal. Mas é custo baixo, né? Custo 1. Se a gente pensar que tem Artemis e tem o Shun M.M. Então... Death Terus caiu aí de posição. Mas ainda tá aqui por causa dos seus combos de outra dimensão, tá? Vamos falar aqui, então, do Albáfrica. O Albáfrica que acaba com todos atacantes em área. Eu considero a Albáfrica... Ah, sim, véi. Não tem condições. Eu sou muito fã de Albáfrica. Me incomoda quando enfrentar a Albáfrica. Me incomoda quando banem o meu Albáfrica. Ele tá muito forte hoje no meta. Vai continuar forte. Por causa dos próximos lançamentos de personagem. Manigold. O Sagsapuri. O Albáfrica vai dar uma neutralizada neles. Principalmente do Manigold, né? Que vai ser um curandeiro. E é onde com a Albáfrica também dá aquela brilhada. Então, a Albáfrica pode vestir também de olhos fechados. Continuando, nós vamos falar agora do Borboletão. O que pra mim, ele já ficou um tier 3. Não estratégico, mas porque o DPS dele caiu bastante, né? E não temos também tantos controles assim no meta. Então, temos DPS melhor hoje do que o Borboletão. Ele não ficaria atrás desses aqui, né? Como DPS aqui, ele ficaria atrás do Gestalt. Porque hoje, por exemplo, você prefere o Shun M.M.M. com 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 o Shun M.M. Divino. O Good Vibe Games e outros canais também que eu deixo aí, caso vocês tenham interesse de conhecer outros canais menores aí de Shun M.M.M. e Awakening, tá certo? Continuando, temos o Shun Divino. Vou colocar ele no Tier 2 hoje. Deixa eu ver onde eu posso botar ele. Vou botar ele aqui. Dá pra jogar bastante. Ele tende a crescer também, por causa do Manigold que vai chegar aí. Ele protege algum personagem. Então, isso aí tá muito bom pra usar algumas determinadas estratégias. É a estratégia de Oneiros. É a estratégia, às vezes, de um Shun Divino mesmo, né? Proteger, talvez, o Shun M.M. Falando de Oneiros, vamos só colocar ele aqui. Que é top, top, Oneiros, top. Eu acho ele top. Eu vi muitos vídeos que eu postei do Oneiros, que eu postei vários vídeos do Oneiros, né? Galera, tava meio assim, eu não sei por que a galera tá gostando do Oneiros. Outros falavam assim, eu não sei por que a galera não tá gostando do Oneiros. Eu sou do time que gosta muito do Oneiros. Me incomoda o Oneiros demais quando eu enfrento ele. Eu, quando eu uso ele, eu tenho um enrate também bem acima da média. E é isso, o Oneiros, eu acho ele bem top. E, principalmente, que eu gosto de usar a June. Pra quem acompanha o canal, sabe que eu uso muito o June. E unir eles com o June, ó. Delicinha, delicinha. Depende dos banimentos. Se banir o Shun, ele aumenta a efetividade dele demais. Quando você bane o Shun, M.M. também. Então, obviamente, alguns vão brilhar mais. Porque muitos personagens têm que ter o seu banimento certo, né? Pra eles brilharem mais. Ah, quando é um, dois, beleza. O problema é quando o personagem joga bem, se bane sete, né? Tipo, o Miro Divino, saca? Então, tem esse lance. Quanto mais o banimento precisar, pior o personagem. Vamos lá, pro próximo aqui. Então, Jogue Divino. Não. Jogue Divino. Vou deixar ele aqui. Jogue Divino, ele não tá brilhando. Não vejo ninguém usando. Meu faltou uma peça para despertar. Talvez minha opinião mude na tier list de dezembro. Que eu vou jogar com ele. Vou testar alguns combos com ele. Mas hoje, eu não vejo ninguém usando ele. Eu não enfrentei quase ninguém... Não enfrentei ninguém com o CR dele. Então, tá aqui especulativo, tá? Eu não sei se realmente o Jogue Divino vai ser um personagem bom ou não. Mas, não vejo ninguém usando ele e nem no chinês. Então, por isso que eu acho que ele vai ser um tier 3 aí. Como um dos piores controles... Metas, né? Que até tier 3 podemos dizer que é meta também. Continuando. Shun MM, sem comentários. Vamos colocar ele aqui no Shun... Sei lá. Vamos colocar ele aqui. Na frente do Albafica. Porque... Cara, o Shun é aquele personagem que joga... Top, né? Ele controlado. Ele tá fazendo aí de sua cura. Esses personagens que jogam muito passivamente. São bem OPs. E o Shun é um desses personagens que jogam muito passivamente. Igual é o Albafica. Então, eles são quebrados. O Kano também quebrado. Quebrado pra mim o melhor personagem do jogo. Né? Expensa comentários. Aquele cara que vira o jogo sozinho. Se tiver também um Shun MM. Começa a dar 3, 4kg aí por rodada. É tenebroso. Marechal. Vou colocar ela como tier 2. Mas mais aqui atrás. Perto do tier 3. Tá. Na frente deles aqui. Ela incomoda. Ela ainda tem o problema dela ser papel. Mas dependendo dos combos que você utiliza. Saiu até vídeo essa semana aí da Marechal virando o jogo. Num corte da live, tá? Vou deixar ele nos cards. Só lembrar também. Se vocês quiserem ver o videozinho de PVP. A Marechal mitando. Mas ela é legal. Ela não é se jogar fora. Não é porque muitos jogadores não param ela. Mas é porque depende muito do build. Eu vi muitos jogadores usando ela no build errado. Ela não combina com o build de tapinha. Né? Dá pra jogar com o build de tapinha? Dá. Mas ela com o Shiro Divino é a melhor. O Shiro Divino e Shun Divino. Ela é top. Radamantes. Vamos colocar aqui também. É outro personagem que deu uma queda. Vamos colocar aqui que ele ainda consegue ser melhor com o Araxique e o Milo. O problema do Radamantes é o Bafka, né? E também o Shun M. E como ele é multi-hict, o Shun M cura muito pra personagem multi-hict. Então ele deu uma queda absurda por causa do Shun M. E dele não fazendo quase nada na roda da 1, né? Tem esse lance dele também. Deve depender também de se tacar as asas. Às vezes, dependendo do inimigo, se ele não consegue se tacar as asas. Então, ele fica ali como o Tier 3. Vamos falar aqui do controle. Pra mim, então, o Camus. O Camus aqui vai ficar como o melhor controle até o momento que eu coloquei aqui. Vamos colocar o Camus aqui. Né? O outro Camus também. A gente vai colocar ali na sequência. Só que como um Tier 2, né? Bem na frente. Porque ele acompanha o Camus Divino. Mas o Camus normal, ele fica atrás. Porque o Camus Divino joga sem outro Camus. Agora o Camus clássico joga com o Camus Divino. E seria isso, tá certo? Então, um dos melhores controles. O controle consegue controlar até 3, 4, 5, 6, 0. Também ele consegue. Então, é um ótimo personagem hoje no meta. Tanato saindo do meta. Borboletão saindo do meta. Isso melhora bastante o Camus. Tem somente o Shun aqui. Que incomoda bastante o Camus e o Cannon, né? Que são personagens meta. Que ele não consegue congelar ou prejudica o congelamento, né? Então, seria isso. A Saori tá saindo um pouquinho do meta. Que é um counter dele também. Mas eu considero hoje a Saori. Uma Tier 2, assim, bem na frente. Eu vou considerar uma Tier 1 bem lápis, tá? A Saori ainda tá forte, né? Dá pra jogar com ela de boas. Mas vamos ver como que ela... Se ela vai ter uma queda com o Axel. Por enquanto, eu acho ela uma Tier 1. Eu jogo bastante com ela também. Mas temos o Hypnos, que é o seu principal concorrente hoje. E o Hypnos, eu já considero ele também um personagem aqui, ó. Hypnos consegue neutralizar vários metas. E vai continuar neutralizando os próximos metas. Já que ele neutraliza aí o ataque extra do Satsapuri. E eu acho que ele neutraliza o ataque final do Money Gold. Então, ele vai diminuir o DPS ainda dos próximos lançamentos. Então, é muito OP, cura e causa dano, né? E é isso. O Money Gold que se vira pra enfrentar o Hypnos, né? Na preferência aí dos jogadores. Continuando, temos aqui o Sukiô. Vamos, né? O Sukiô também é um dos melhores DPS hoje do game. Mas ele deu uma queda, né? Ultimamente. Mas eu vou colocar o Sukiô aqui. Temos o Hypnos com ascensão, que é counter do Sukiô e tal. E seria isso. O Sukiô ainda tá bem posicionado, mas ele considera... Ele hoje, como vocês podem ver, é o segundo melhor DPS. Perdendo apenas pro Kano na minha avaliação. Tá certo? Continuando, vamos pro Ayakos. Fechando aqui os controles. O Ayakos, ele fica como o... Deixa eu ver aqui. Melhor controle, né? Então, Ayakos, Oneiros e Kamos. Os melhores controles aí. Inclusive, tem tier list de controles aqui no canal. Só lembrar, vou deixar nos cards aí pra vocês. Caso vocês queiram ver conteúdo somente falando dos melhores controles. Hoje, o porquê que eu classifico cada um. De acordo com a tier list lá, que só tem 15 controles, né? Meta lá e eu separo. Lá pra vocês verem. Então, ele ficará ali. A Sasha também... Ela comba muito com a comp de Artemis, né? E ela incomoda bastante com outras comps também. Mas ela é totalmente dependente de time. Mas ainda é times bem interessante. Quanto é bem construído. Então, considero a Sasha uma tier 1. Mas, obviamente, ela brilha muito. É quando tem a Artemis na build dela. E a Artemis... Vamos ver. Vamos trocar aqui a Artemis. A melhor personagem do jogo? É a build mais forte. Não tem condições. Então, vamos colocar ela ali, né? A tapinha é tóxico. E aceita. Comandante Pandora também. A melhor controle do jogo. Vamos colocar a Comandante Pandora. Ela deu uma queda, né? Nos últimos aí. Principalmente porque morreu, caiu e tal. Mas ela ainda é uma tier 1. Tá certo? E ela vai ficar aqui nessa tier 1. Depois desses personagens. Continuando, vamos falar agora do Shura. Shura Sapuri. Ele é um personagem bem pontual. Então, vamos colocar ele aqui na frente. Dá pra jogar combi com sangramento, com o Doku Divino. Com a exclamação de Atena, desde que você tenha, né? A exclamação de Atena. Ele dá uns combinhos legais. Mas, né? O duplo turno, às vezes, a galera tá querendo um show MM. Ele é legal quando você precisa de dois duplo turnos. Que seria, tipo, o Doku ou a exclamação de Atena. Ele ficaria mais interessante, mas não brilha tanto, não. Precisa de mais um sacramento pra ver se ele brilha. O Looney também vai ficar aqui na frente, como tier estratégico. Eu acho ele ainda melhor do que o Shura, né? O Looney. Ele dá pra criar alguns combinhos. Dá pra aumentar bastante o DPS do seu time. Mas ele aumenta bem pouco, sabe? Ele vai aumentando um pouquinho só. Pra lutas longas é legal. Luta que dura rodada 3, 4, 5. Aquela queimadura vai incomodar bastante. Mas na rodada 1, rodada 2, não funciona tão bem assim. Por causa que tem lá 1, 2, 3 selos de queimadura. Então, é um DPS bônus. Então, fica aí o problema do Looney também. Que ele fica bufando o inimigo e se incomoda demais. Se fosse realmente bufar o seu time, ele seria mais viável. Falando da exclamação de Atena, considero ele um tier 2. Então, vamos colocar ele aqui. A exclamação de Atena vai ficar aqui. É um personagem que é legal, mas o problema da exclamação de Atena é os editores de dano, né? Que faz com que ele não elimine tão fácil os papéis. Ele brilha muito com o Shura, né? Mas o Shura, ele não brilha... Ele não tá tão no meta assim. Então, meio que aí você fica com... Ah, ele fica forte com o Shura. Mas o Shura, você não quer jogar com ele? Então, ele fica lá pontual. Ele é bom pra enfrentar o cano. Que aí, você já elimina o cano mais fácil. Os personagens de papéis, o Orfeu, ele é bem da hora, né? Mas tem retor de dano. O DPS dele não é tão alto assim. Comparado aos demais DPS. E é isso. Ele fica ali. Continuando, vamos falar do Poseidon também, né? Poseidon que é um... Estratégico, às vezes aparece lá no Jamiel, muitas vezes. Por causa que ele tem a sua sobrevivência altíssima. E seu controle mais rápido do game, né? Com sua speed. Mas eu considero ele um T3 também. Esses aí são os destaques. Mas o controle dele não se compara ao do Ayakus. Não se compara ao do Camus. E ele só se destaca mesmo por causa da sua speed e sobrevivência. O próximo aqui, vamos falar do Tanatos. Tanatos também que... Tende talvez a crescer mais com a vinda do Saksapuri e do... Do Manigold, né? Com vários atacantes ganharem. Então você vai poder usar o poder final dele várias vezes. Mas hoje eu considero o Tanatos aqui, ó. Ficaria bem assim no finalzinho da Cherun. Mas eu ainda considero o Tanatos um Cherun. Beleza? O próximo aqui é o Afrodite. Afrodite, ele joga... Ele vai ficar aqui na frente. Ele joga com combinhos, né? De Yoga Dourado e tal. Deixa eu até mudar aqui o Yoga Dourado. É Combus Fox, mas... Ele joga mais com Yoga Dourado e Sasha. E seria isso. Ou Build Tapinha. Então, por ele ter tanta limitação de time, ele fica aí como um estratégico. O Saksapuri ainda, eu considero ele um Cherun, mas bem lá atrás, tá? Ele tá perdendo bastante espaço hoje no Meta. O Saksun, o MM, tá pegando muito espaço aí no game e tal. Temos aí alguns controles a mais. Temos o Shiryu, então... É legal. Ele tem aquela sobrevivência dele, mas ele protege somente o aliado, né? Então, isso aí prejudica bastante o Saksun nesse quesito. Então, o Xion Divino tá pegando bastante espaço do Xion, mas ainda não superou o Xion. O Xion tem aquele também, a poeirinha, que é legal no início da luta. Vamos lá, vamos lá. Não acabou não. O Odisseus, considero ele hoje... Deixa eu ver. Ainda nós não estamos vendo muitos Odisseus no PvP. Mais de Rank Lendário e tal. No chinês eu vejo bastante. Mas eu vou colocar ele aqui. No Cherun, na frente da Saori, tá? E seria isso. A cura dele que tá dando o extra passivamente, as estratégias dele que ele oferece de buff, é bem legal, mas seria isso. Por enquanto. O Oxion, eu posso mudar mais ele na próxima lista, porque... Tô esperando ele chegar pra eu jogar com ele e não apenas vê-lo jogar, né? Nem enfrentar, eu tô enfrentando ele. Eu enfrento mais nem duelos sagrados e tal. Mas no Galáctico ainda não estou enfrentando e não tenho o meu. Então fica um pouquinho nebuloso aí pra mim. Alone, né? Um Cherun absurdo aqui também. Ele ficará... Eu vou colocar ali na frente do Sukiyo, né? Porque o Alone não é alterado pelo Hypnos, por exemplo. E o Alone tem aquela simbiose que incomoda bastante. E o Alone, dependendo do time que faz ele ficar possuído na roda da 1, já consegue dar kill na roda da 1. Coisa que o Sukiyo consegue, mas mediante alguns combos. Ah, um doco divino e tal. Pode ser... Eles estão bem do lado, né? Então é questão de gosto. Eu prefiro o Sukiyo que é mais barato. Né? A gente é econômico. Persephone, eu também considero ela uma Cherun. Né? Mas não tão essencial assim. Mas ela tá legal no meta hoje, né? Principalmente com vídeo de tapinha e tal. Com vídeo de cura. Ela tá legal hoje no meta. Vai semeando suas sementes lá. Vai sugando a vida do pessoal lá. E o meta tá pra atacante em área. E ela é muito bom com atacante em área. Então por isso que eu deixo ela no Cherun com a Cherun 2 aqui. Aldebo Divino, né? Sem comentário. Outro Cherun aqui. Vamos colocar o Aldebo Divino... Deixa eu pensar. Aqui, ó. Causar dano passivamente é muito bom. Então esse aí seriam os meus personagens mais da hora, né? Ele também... Hoje tá saindo um pouquinho do meta a cura. Mas tem uns combi do Aldebo com o Defteros e tal. Sei lá. O Aldebo é legal. É legal. O meu é meio flop com a Jump Skill. Mas eu vou fazer uns videozinhos de comba aí do Aldebo pra vocês em breve. Né? Que eu tenho mais um combo aí pra testar com ele. E seria isso. Essa aqui é a minha Cherlist. Eu vou falar das especulações dos próximos dois personagens. Comenta aí embaixo. Dá um pause. Do que você concorda. Do que você descobre. Do que você alteraria aí na minha Cherlist, né? E pra mim, esses são os melhores investimentos. Caso vocês não tenham algum desses personagens para o período aí de novembro. Né? Seriam aí as melhores opções. Exceto a Júnior. Que a Júnior aqui é classe S no Gasta Livro. E aqui também dá pra pensar em algum personagem da Tier 2, tá? Agora, a Tier 3 eu não investiria. Apenas se viesse cópia do personagem e tal. Ou já tivesse aí vários Tier 1 e Tier 2. Beleza? Vamos especular agora sobre os próximos personagens. Hum... Cadê? Sagsapuri. Eu vejo... Eu considero ele lá no chinês. Eu tô vendo muito Sagsapuri. Eu acho que ele vai entrar como um Tier 1. Quase um Tier 2, tá? O Sagsapuri. Então é um personagem que aparentemente tem que dar uma pesquisada a mais. Se você quiser ver... É... Assim, nossa, né? Você acha mesmo que ele tinha um acharia e um Tier 2 e um Tier 3? Pesquise mais e tire suas conclusões. Talvez você possa achar ele um Tier 2 e um Tier 3 mesmo. Mas pelo que eu vejo... Ele... Tá assim... Ele parece muito. Parece muito mesmo, tá galera? E continuando aqui... Temos o... Money Gold, que é o Libre Azul. O Money Gold não dá pra especular tanto assim. Mas pelo que eu já gosto do Money Gold, que é o vídeo anterior também. Tá? Se eu lembrar, vou deixar nos cards o vídeo do Money Gold. Se vocês quiserem ver e não ver o que eu achei dele e mais testando alguns times com ele lá... Eu acho ele um Tier 2. Talvez ele possa ficar um Tier 2 quase Tier 1. Mas... Vamos ver, né? Eu não sei se ele vai sofrer alterações também, não. Mas o Money Gold, ele tá legal. Mas ele tem alguns problemas referente a colocar sua estratégia em prática, que é o que eu explico mais no vídeo do Money Gold, tá certo? Então é isso, galera. Esse aí é o vídeo de hoje. O vídeo já tá muito grande, né? Como é o vídeo de Tier List. Não vou rendendo muito mais agora. Só deixa aí o seu comentário pra eu ler. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho